Olá pessoal, tudo bom com vocês? Bom, esse vídeo vai ser rapidinho, só vou dar um recadinho pra vocês. Eu não vou nem fazer corte nele. Bom, o recado é o seguinte, eu vou me mudar daqui a uns dias e devido a isso, provavelmente eu vou ficar um tempo sem internet, vou ficar um tempo sem telefone até fazer a transferência total do telefone e com isso eu vou ficar um tempo sem postar vídeo. Só que tem um lado bom de tudo isso. Assim que eu postar o vídeo, depois que eu arrumar a casa, depois de tudo, eu já vou postar o vídeo direto do sorteio, tá? Já vou postar o vídeo direto do sorteio, já... É isso, o vídeo do sorteio, tá bom, gente? Eu espero que vocês entendam, né? E eu tô muito feliz, graças a Deus, eu... Nossa, eu tô muito feliz e é isso. Beijo e eu vou morrer de saudade de vocês. Tchau, tchau!